Olá, meus queridos, tudo bem? Então, vamos dar seguimento hoje à nossa matéria de fisiologia, passando para um tema novo, o tema do sistema nervoso. Então preste atenção e anota aí, tá? Bom, o sistema nervoso é um dos sistemas mais complexos que nós temos no nosso organismo. Ele, juntamente com o sistema endócrino ou hormonal, formam os dois sistemas que são chamados de coordenadores, já que o sistema nervoso faz uma coordenação do nosso corpo, uma coordenação essa através de mensagens elétricas, mensagens que correm pelo sistema nervoso, pela figura dos neurônios, dos nervos. E o sistema endócrino é um outro sistema que também coordena, só que de uma forma química, através de pequenas partículas, denominadas hormônios, que são sinalizadores bioquímicos das células, tá? Então, falando primeiramente do sistema nervoso que nós vamos iniciar hoje, nós temos que primeiro dar a introdução desse sistema, caracterizando aquilo que ele teria de principal relevância, né? Veja só, a principal figura que vocês vão ver aqui o tempo inteiro, quando a gente analisar o sistema nervoso, é a figura da sua célula básica, chamada de neurônio. Existem várias outras células do sistema nervoso, existe a célula da glia, existem os astrócitos, células de Schwann, micróglia, enfim, existem algumas outras células no tecido nervoso, só que o principal é o neurônio. Então, basicamente, para a fisiologia, se a gente compreender primeiramente o neurônio, a gente vai ter como compreender todo o resto de uma forma mais fácil, sendo que a função dessas células, ela é organizada numa outra disciplina, que é a disciplina de histologia, o estudo dos tecidos, tá? Mas, como sempre aqui, eu tenho que fazer uma fisiologia voltada para a histologia. Toda vez que a gente entra num tecido, desculpa, que a gente entra num sistema que trabalha com células muito específicas, como é o caso do neurônio, eu preciso apresentá-lo primeiramente, para que a gente possa ter uma compreensão total desse organismo, tá? E aí eu coloquei, olha lá, unidade básica. É o neurônio, é a unidade básica do sistema nervoso, que tem a função de sinapse e condução do impulso nervoso. Bem, nós vamos ver como é que funciona isso. Vou explicar para vocês o que é sinapse e como que o impulso nervoso corre dentro do neurônio, tá? Mas antes disso, a gente vai ver as partes do neurônio ali na estrutura dele. Presta atenção. Então, pessoal, vamos lá, então. Analisando a estrutura do neurônio. Olha só, o neurônio, ele vai ser dividido, né? Principalmente em quatro partes. Os dendritos, que correspondem a essa região onde tem o núcleo e as organelas da célula, tá? O núcleo e as organelas ficam aqui. E uma série de ramificações meio assim, em forma de teia, formam os dendritos. Essa é uma área por onde vai chegar a informação, por onde o neurônio vai receber o impulso nervoso. Mais à frente a gente detalha isso, mas o impulso nervoso vai chegar por ali, através dos dendritos. Então, primeira parte. Depois, a gente tem ali o corpo celular. Veja, os dendritos, essa parte toda ramificada em forma de teia. A região que tem as organelas é o corpo celular, tá bom? 3. Axônio. Então, a gente vai ter o axônio sendo um enorme prolongamento que conecta o corpo celular ao final da célula, que é chamada de terminal axônico, ou telodendro. Então, para a gente entender isso aqui, vamos numerar, não vai ficar mais fácil, ó. 1. Dendrito. 2. Corpo celular. 3. Axônio. E 4. Terminal axônico, telodendro. Pessoal, essas 4 partes, todo o neurônio tem. Veja só. Outros dendritos finais são esses terminais axônicos aqui, que se conectam ao axônio. Então, veja que ele tem uma chegada do impulso nervoso, ele é transmitido ao longo do axônio, e ele vai ser liberado aqui no final. Basicamente, essa vai ser a sequência do impulso nervoso. Dendrito, corpo celular, axônio e terminal axônico. Sendo que aqui no terminal axônico serão liberados, olha só, NT, que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas de natureza bioquímica variada. Podem ser proteínas, podem ser lipídios, mas na verdade são moléculas sinalizadoras que vão induzir uma hiperpolarização, causando euforia, causando excitação do neurônio. Essa euforia e essa excitação não tem a ver com o aspecto fisiológico disso que você sente no cérebro, não. Mas quando eu falar de excitação do neurônio, quer dizer que ele está ativo. E quando eu falar que o neurônio está deprimido, quer dizer que ele está inativo. São termos que a gente usa nessa parte de fisiologia nervosa. Então, neurônio excitado, está transmitindo impulso nervoso. Neurônio deprimido, muitas vezes ele está inativo, correto? E aí, esses neurotransmissores vão ser liberados aqui no terminal axônico e eles vão servir de comunicação para um próximo neurônio. Veja, você vai ter neurônios se conectando a outros neurônios, mas não da forma física. Eles não vão encostar um no outro, não. Eles vão chegar até próximo e nessa região de proximidade, você vai ter a sinapse, que vai ser a passagem de neurotransmissores, do neurônio 1 para o neurônio 2. E esses neurotransmissores vão poder induzir uma série de coisas, como a contínua transmissão daquele impulso, ou pode reduzir o impulso nervoso, ou pode causar sistemas diferentes no nosso cérebro, como, por exemplo, raciocínio, memória, estado de alegria, estado de tristeza. São os neurotransmissores que vão dizer como que o seu cérebro vai estar. Existem famílias de neurotransmissores e são muitos. Serotonina, noradrenalina, gaba, acetilcolina, enfim, dopamina. Tem muito. Glutamina, a gente pode falar disso, mas isso precisa de uma aula só para mostrar qual é a função dos neurotransmissores do nosso corpo, sendo que muitas drogas vão agir como neurotransmissores também. O THC da maconha, a cafeína pode ser um neurotransmissor, o álcool, enfim, o ácido lisérgico do LSD são todas eles substâncias transmitidas pelos neurônios que vão causar aquele estágio que seja de euforia ou de depressão ou ainda alucinógeno. Isso vai variar muito, muito, muito mesmo. Então, a gente não vai tratar agora, tá? Primeiramente, saibam quais são as partes do neurônio. E aí, pessoal, essas quatro partes, todo o neurônio tem. Veja que eu estou aqui sinalizando ainda uma outra estrutura, com asterisco, a bainha de mielina. A bainha de mielina são esses quadrados laranja que eu coloquei aqui ao redor do axônico. E a bainha de mielina não é obrigatória que o neurônio tenha. Se o neurônio tiver a bainha de mielina, ele é chamado neurônio mielinizado. Se o neurônio não tiver a bainha de mielina, ele é chamado não mielinizado. Tá? A bainha de mielina, ela vai ter um importante papel na transmissão do impulso nervoso. Porque ela vai agir como isolante. É como se eu tivesse aqui no axônio um fio, um fio transmissor de cobre que transmite a eletricidade. Só que um fio de cobre que transmite a eletricidade, ele dá choque. Tá? Muita da energia que é transmitida por ele é perdida se ele não tiver encapado. Vê se você está me entendendo. Agora, quando você encapa o fio de cobre, você permite que aquela energia ela seja totalmente passada no meio do fio de cobre, né? Então, a bainha de mielina, ela surgiu na história evolutiva como uma capa, uma proteção pro axônio para que o impulso nervoso seja melhor propagado. Sendo assim, os neurônios com bainha de mielina vão ter uma propagação mais rápida, né? Uma velocidade maior da transmissão do impulso nervoso. Porém, isso é uma condição genética variável. Tem um tanto de neurônios mielinizados e não mielinizados variável em cada pessoa em algumas regiões do corpo. Todos vão ter, mas você não vai conseguir fazer com que existam mais ou menos. São as perguntas que me fazem, né? Como é que eu posso fazer pra só ter esse neurônio? Ou, enfim, não existe isso, tá? O neurônio sem mielina, ele também é muito bom. Qualquer neurônio é muito bom. A ideia é que você não perca neurônio pela sua vida porque se você perder neurônio, você não vai recuperar esse neurônio. O neurônio não faz divisão celular, o neurônio não consegue se regenerar. Na verdade, ele tem mínima regeneração, mas ele não consegue se multiplicar, tá? Então não perca neurônio. Agora, existem aqueles mielinizados, aí você guarda aí que são aqueles que transmitem o impulso nervoso mais rapidamente, mais à frente eu te mostro isso. E os não mielinizados transmitem... É muito rápido, só que menos rápido do que o com mielina. Então você vê que não é um isolamento total, não. É um isolamento em uma parte e outra não, uma parte e outra não, uma parte e outra não. Na verdade, quem faz essa barilha de mielina é uma nova célula, né? Uma nova estrutura que é a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela chega perto ali, começa a recobrir o axônio, né? E produzir essa gordura, né? Essa esfigormielina. É uma gordura que vai encapar protegendo o axônio, tá? E aí aquele neurônio passa a ser mielinizado. Então, só vou anotar aqui pra que vocês tenham. Quem produz a bainha de mielina é a célula de Schwann. Aqui eu não sei que cacho, eu não sei como é que chama F, cara. Sempre tem problema com isso. É S, C, H, A, tem um W ali, mas eu não sei como é que é. A gente vai verificar isso na aula, eu falo com vocês. Agora, o espaço que existe entre uma mielina e outra também tem um nome, tá? Esse espacinho aqui, ó, entre uma mielina e outra, ele vai ser chamado de nódulo de Rambier. Então, você completa aí o teu desenho, não deu pra eu colocar, tá? O espaço entre as mielinas se chama nódulo de Rambier e a célula que produz a bainha de mielina para o neurônio é a célula de Schwann. Tá? Show de bola! O impulso nervoso começa no dendrito, segue pro corpo celular, passa pelo axônio e é liberado no terminal axônico sobre a forma de neurotransmissor. Até aí, tudo bem. Então, o impulso nervoso vem de lá pra cá, sempre. Tá certo? E isso é o basicão que a gente vai ver. Agora, eu vou mostrar pra você como que a gente organiza o nosso estudo do sistema nervoso. Qual seria a divisão normal de estudo do sistema nervoso. Olha só, de cara, o sistema nervoso, ele se organiza em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central, né, a gente não pode falar que é principal porque os dois são muito importantes. Mas o sistema nervoso central é aquele que se organiza no encéfalo e na medula espinhal. Talvez você tenha dúvida aqui, está escrito corretamente, medula espinal. a gente pode falar medula espinal, que é o jeito que se escreve, ou a gente pode falar medula espinhal, não tem problema. Mas, o jeito de escrever que vai aparecer nos livros é medula espinal. Então, tudo aquilo que está aqui na caixa crâniana e desce pelas vértebras é nervoso central. Seria a parte organizadora, a parte de onde saem os impulsos e onde são interpretados os impulsos, interpretados de N maneiras. Veja só, o encéfalo, que é o que está aqui na caixa crâniana, ele contém cérebro, tálamo e hipotálamo, mesencefalo, ponte, bulbo e cerebelo. Então, são seis estruturas que compõem o encéfalo. Para você entender que o que está dentro da cabeça não é só cérebro, não. é encéfalo, cujo cérebro é o maior órgão. O maior órgão que está alojado no crânio é o cérebro, mas ainda tem cerebelo, tálamo, hipotálamo, bulbo, mesencefalo, tá? É, ponte, e a gente vai falar das funções desses órgãos também. Basicamente, só para você ter uma vaga ideia agora, o cérebro, ele vai trabalhar com todo o raciocínio, memória, interpretação, de sentidos, ações motoras, ao passo que o tálamo e hipotálamo tem controle com temperatura do teu corpo, fome, saciedade, regulação hormonal. O desencéfalo faz toda uma conexão entre aqueles órgãos e no interior do cérebro, assim como a ponte também. A ponte faz uma junção entre medula espinhal e encéfalo, né? Tem mais outras funções médias, mas esses dois órgãos a gente vai detalhar depois. O bulbo, que tem funções vegetativas, como aceleração dos batimentos cardíacos, contração do diafragma, né? digestão, algumas funções vegetativas, mas principalmente a função respiratória. O centro respiratório, né? E o centro vegetativo, assim, para a nossa sobrevivência, ele é dado pelo bulbo, assim como o cerebelo, o último órgão que está aqui na parte occipital, atrás da cabeça, é um órgão que trabalha com o tônus muscular, controle motor fino para você desenhar, escrever, andar numa linha reta, ou seja, o cerebelo, ele alavancou a nossa possibilidade nos atos mecânicos, nos atos musculares, para que não seja um ato tão bruto, mas algo mais simples e maleável, mais refinado, né? O cerebelo, ele fez com que a ação motora ficasse refinada. É isso. O ato motor fino. E aí, pessoal, veja só. Todos esses órgãos, eles de alguma forma vão se conectar com a medula espinhal e essa medula espinhal vai descer no cordão nervoso por dentro das vértebras e a medula espinhal vai se conectar com o sistema nervoso periférico. Ou seja, a medula espinhal é o responsável de conectar o sistema nervoso periférico com o encéfalo. Tá bom? É isso aí. E antes da gente falar do sistema nervoso periférico, vamos sinalizar que o sistema nervoso central, ele é muito protegido. Ele é protegido por ossos e por membranas. os ossos são os ossos do crânio e das vértebras. Então, a gente tem no crânio ossos frontais, parientais, ocipitais, ocipital aqui atrás, temporal. A gente tem o osso frontal aqui na testa, dois ossos parientais ao lado da cabeça, o osso ocipital aqui atrás na nuca e aqui perto dos ouvidos são os ossos temporais. São alguns ossos para formar o crânio. E, ao redor da medula espinhal, as vértebras, que são vértebras cervicais, torácicas e lombares. A gente vai falar disso, só que para a gente explicar ossos, a gente explica no sistema locomotor, né? no sistema esquelético, de fato. Mas, depois desses ossos que dão proteção a essas estruturas nervosas, a gente ainda tem membranas, desculpa. E essas membranas são três membranas muito importantes que revestem todo o sistema nervoso central. Vou escrever o nome delas aqui. São as meninges. Você já ouviu falar. as meninges são três, são chamadas de Piamater, Duramater e Aracnoide. Como não dá para escrever ali, eu vou colocar aqui os nomes das meninges. Piamater, Duramater e Aracnoide. É bom a gente salientar que não existe nada de sangue, de células ali na meninge, mas só um fluido, um líquido super transparente e puro, né? Que vai, de certa forma, lubrificar e dar uma proteção extra a esse sistema nervoso. Então, a gente tem os ossos e as meninges com função de proteger o nosso sistema nervoso central. Tá bom? Bom, dando seguimento, vamos então falar do periférico. O sistema nervoso periférico, é claro, é aquele que parte do sistema nervoso central. Ele vai para a periferia. É formado de gânglios e nervos. Gente, os gânglios e os nervos são conjuntos de neurônios. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu estava dando o exemplo de um fio de cobra e você pode ter um fio de cobra grosso ou você pode ter um fio de cobra formado de vários fiozinhos. Aí, por exemplo, seria um nervo. Se você fizer, assim, uma incisão numa pessoa e cortar, você vai pinçar, vai pegar, vai olhar para um nervo. Um nervo vai ser um tubo, um cordãozinho. Só que, dentro desse nervo, está passando milhares de neurônios. Certo? Então, os neurônios são estruturas microscópicas, mas muitas vezes alongados, grandes, compridos. Tem neurônio que tem axônio de um metro de comprimento. Agora, esses neurônios se organizam numa série de nervos e os nervos se conectam por estruturas assim, em forma de Y na medula espinhal, que são os gânglios nervosos. Se a gente fosse ver esses nervos, seriam 12 pares de nervos cranianos, que são nervos que saem da medula e coordenam aqui tanto a parte da movimentação do pescoço quanto a musculação aqui da face, da cabeça. Nervos que saem da medula espinhal, mas vão para a parte aqui do pescoço crânico. E a gente tem 31 pares de nervos espinhais, que são os nervos que descem aqui da parte cervical para baixo, se ramificando para os braços, tronco, abdômen, pernas. Por que pares? Em geral, vocês vão ver o desenho da medula espinhal depois, vocês vão ver que saem assim dos dois lados dela, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo saem esses nervos que são os conjuntos de neurônios. Então, é perigoso porque em cada parte da medula espinhal a gente tem um conjunto de nervos e muitas vezes se acontecem lesões aí que você sabe, a pessoa fica paraplégica, tetraplégica, enfim, devido a ruptura naquele cordão nervoso, coisa que eu já disse nessa aula, não vai haver reconstituição, você não vai ter neurônios novos sendo produzidos para substituir aqueles que foram lesados, tá? Então, de fato, aquela vai ser uma lesão irreversível que muitas vezes vai comprometer a movimentação e as funções fisiológicas da pessoa, né? Veja só, esses nervos aqui, do sistema nervoso periférico, eles ainda são subdivididos em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Por que essa divisão? Os nervos do sistema nervoso periférico somático são motores, são aqueles que agem junto dos músculos. Basicamente, o sistema nervoso periférico somático é aquele que você coordena de função voluntária. Então, estou me movimentando aqui, estou me movimentando, braços, pernas, estruturas, eu estou transmitindo ideias através de nervos do sistema nervoso periférico somático, motor. Isso porque quando forem nervos do sistema nervoso periférico autônomo, ou seja, visceral, órgão, víscera, órgão, a gente vai ter aí nervos controlando órgãos que a gente não tem função alguma, são involuntários. Então, a gente vai ter aí uma parte do nosso cérebro trabalhando autonomamente, involuntariamente, ou seja, a gente nem sabe o que está acontecendo e essas informações são mandadas do cérebro para os órgãos numa forma autônoma, visceral. Então, só para a gente entender, o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Um é voluntário porque atua em músculos que você coordena, o outro é autônomo visceral porque atua nos órgãos que você não coordena. Antes de falar ali a subdivisão do autônomo, eu acabei me esquecendo aqui de explicar a classificação dos nervos e dos neurônios. Como os neurônios são conjuntos, desculpa, como os nervos são conjuntos de neurônios, a classificação dos nervos acaba sendo a mesma classificação dos neurônios. Existem neurônios que são sensitivos porque eles estão adaptados, especializados e se relacionam com os sentidos. Sentidos do tato, visão, audição, olfato e gustação. Então, quando o neurônio estiver adaptado ou especializado para tal sentido, ele é chamado neurônio sensitivo ou sensorial. Quando o neurônio estiver inserido numa musculatura para fazer a musculatura contrair ou relaxar, ele é chamado neurônio motor. E quando o neurônio tiver o nervo tiver uma quantidade de neurônio sensitivo, motor, misturado, ele vai ser chamado de nervo misto ou neurônio misto, aquele que pode vir a estar exercendo múltiplas funções, as duas funções aí no nosso organismo. Também, esses mistos são chamados de associativos porque eles se associam tanto para uma coisa quanto para outra. Fazem ter relações entre os próprios neurônios, trabalham com memória e com outras coisas, tá? Então, a gente tem neurônios motores, sensitivos e mistos. Tranquilo? Então, vamos continuar lá. Esse sistema nervoso peliférico autônomo, ele ainda vai ser subdividido em simpático e parasimpático. Isso, provavelmente, vocês já ouviram falar porque é aquilo que a gente mais fala na oitava série, quando se fala sistema nervoso. Os nervos do sistema nervoso autônomo, como eu disse, fazem funções que a gente não coordena. Então, são funções que vão agir nos órgãos independente da nossa vontade. E aí, pessoal, vai ter uma ação de liga-desliga, uma ação antagônica. Um conjunto de nervos vai ativar determinada função e o outro vai inibir. Ou ainda, um vai promover e a outra vai diminuir. Vou dar um exemplo. Você vai ter um nervo que vai fazer o coração acelerar, mas esse mesmo nervo não vai fazer ele reduzir. Você vai ter um outro nervo para fazer ele reduzir. Você vai ter um nervo para dilatação da pupila. Então, o olho cresce, fica grande, absorver mais luz e você enxergar no escuro. Você vai ter um outro nervo para a pupila reduzir. Faz esse teste. Você já deve ter feito. Você está no banheiro escuro olhando para o espelho. Aí está lá. Quando você acende a luz, você olha para o teu olho, a pupila vai fazer assim. Vai diminuir. Ela estava desse tamanho na escuridão. Quando você acende a luz, ela reduz. Isso é uma ação involuntária coordenada pelo sistema nervoso periférico autônomo. A gente não tem comando disso, não. Só que, para ela aumentar de tamanho, é uma ação simpática. Para ela reduzir de tamanho, é parasimpática. Como eu falei do coração. Para o coração acelerar, é simpático. Para o coração relaxar, é parasimpático. Para a salivação, é parasimpático. Para você não ter salivação, é simpático. Professor, como é que eu vou saber isso tudo? vai ter uma listinha, vai ter uma regra de cada função coordenada por simpático ou parasimpático. Eu vou passar para vocês. Agora, além disso, a gente pode entender aquilo ali como máxima principal. se for uma situação de ação ou de defesa, uma situação ancestral de sobrevivência, algum aspecto que tenha a ver com fuga, medo, pânico, proteção, algum instinto de sobrevivência, em geral, ou um aumento de ação, em geral, vai ser um estímulo dado pelo sistema nervoso periférico simpático. Em compensação, toda vez que for uma ação de recuperação, relaxamento, digestão, a gente vai ter aí a figura dos nervos do sistema parasimpático agindo. Tá bom? O parasimpático reduz, muitas vezes, relaxa, recupera, e o simpático ativa, prepara para a luta, combate e fuga. As principais funções do sistema nervoso simpático e parasimpático, elas estão nessa tabela aqui do livro. Olha só. Contração da pupila, salivação, aceleração do coração, ou desaceleração, enfim. Eu vou colocar essa lista aqui para vocês, de forma que vocês, por favor, coloquem ela no caderno, para que a gente possa ter isso, que isso é uma das partes essenciais desse nosso estudo inicial aqui, que é o estudo de classificação e introdução ao sistema nervoso. Tá bom? Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula do sistema nervoso. Esse é um sistema complexo, vai se subdividir em mais aulas, tá? A gente vai tirando as dúvidas aí que vocês tiverem, tá? Fiquem bem, bons estudos, se cuidem, e até logo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.